FUNHO Oh Funhinho, o que você tá fazendo aqui, homem? Ih, fo que que eu tô fazendo? O que você acha que eu tô fazendo, eu vou te olhando rapaz o extrator bonito aqui é pra admirar . É um CASE Steger Você gostou homem? Tá louco? O Miguel E Theo Estelão Opa Tive que vir aqui buscar vasucra Eu mandei para o Azucar e ele tá precisando aí Olha surema, eu acabei de descarregar a minha lhe eu peguei o CASE Da Carol E agora vai continuar trabalhando Não é o crazy não É outra coisa Beleza Me chama de coisa Outra coisa Vambora galera Vamos descarregar a nossa crise zona Que a ufoinha também precisa Cheiroso, pera aí A minha conectadeira Ela tá cheia lá também Depois quando você terminar de descarregar Faz a boa pra ir lá Já vou lá, já vou lá Calma aí, só vou descarregar a minha aqui primeiro Por que o Renan é cheiroso Por que agora ele é o baby Você esqueceu do rapido dele Era o baby cheiroso O baby Cadê a minha coletadeira Fala papai Meu mãe Essa outra bazuca aqui Ela funciona só pra você né, Staley É mano, eu acho que sim Ai que pena velho Tenta lá pegar ela Toda vez eu saio no drift Eu não sou doido Por algum motivo assim do além Sabe Aquele negócio desbogou Tô esperando o Renan Desbogou rapaz Você vê que eu fiz com essa bazuca aqui Ô Fabinho No servidor nosso que não é roga na live lá Eu consegui quebrar o diferencial dela da frente É o que? É isso mesmo A roda dela virou um 8 assim Super saioadinho Super saioadinho? É É isso velho Tá pera, dá bazuca ou você fala do eixo do trator? Eu buguei agora Dá bazuca homem Da frente aí Você foi andando tipo com a traseira A solda do eixo da frente arrastando E de trás dando normal? Sim, a roda da frente ficou de lado pra frente Eu saí arrastando mano Meu Deus do céu Meio que quebrado, tá ligado? Não sei porque aconteceu aquilo Tá louco, já mereceu a hashtag quebrado homem Mas vem devagar Vem devagar aí Isso, agora acelera 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 Tamo indo homem Meu Deus, entrou uma remela no meio das vistas Bem no meio do vídeo Não Não tem problema É mal Tô comendo um susto cara Ô Danilo, qual que é a tua opinião sobre isso? Danilo? É Opa, deu uma travada aí hein Deu uma travada Eu adoro o som de pele velho Na moral Meu Deus cara Eu adoro o som de pele Vou botar com o galete aqui né galera Descarregado a máquina agora Eu espero friamente com as minhas coisas no bug mano O cara sai o som do jogo Rapaziada, por enquanto sai o Danilo falando É porque as mágicas dele Ô mano, a única coisa que eu acho chato Do No Purismo Camera Do FS22 Que ele não funciona direito no multiplayer cara É, a coisa que ele quer fazer e não faz Mas tá bom Pra você funciona o host do Observer? Funciona nada Não? É É, mas se morre daí Então só pra bugar os outros Então tem que tirar ele Tipo Pra mim ele dá colisão de câmera normal velho Como é que seria a colisão de câmera mano? É quando você dá zoom em uma máquina Ele pega e volta pra outra Tipo Automático sabe Quando é que você tá na câmera interna do veículo Aí vamos dar um exemplo Ah Eu tenho um trator perto Eu quero olhar aquele trator Eu coloco assim na frente do trator Aí ele puxa a câmera automático pra minha máquina Tipo isso De dentro da câmera interna? É Tipo Vamos dar um exemplo Não dá pra você virar de lado assim Dando zoom? Não, mas vamos dar um exemplo Ó Entende o que eu tô falando Eu tô dentro da minha colheitadeira Beleza? Coloquei no modo terceira pessoa Da de fora Tá Aí tá Isso Aí é o case do Renan tá aqui no meu lado Tá Eu quero agora pegar Virar minha câmera E quero olhar o case de frente Entende? Aí Se eu coloco na frente do case Ele puxa Ele atravessa o case E vai parar direto A minha John Deere Rapaz Eu não testei isso não Mano Pra ver se dá Essa é a colisão de câmera Do Roche E esse mod aí Ele serve pra não dar esse bug Entende? Ou aquele bug também Da coleta de cana lá Exato Também E ele não tá funcionando Na colisão câmera Aqui no Farm 22 Até o pessoal de casa Pra você Se tá funcionando ou não Deixa nos comentários Eu percebi isso Jogando no dedicado Mano Só que aí Como tipo Jogando no dedicado Eu não sou host Né? Exato Mas com o host em si Cara Eu não testei não Mano Tem que ver Às vezes É um bug de multiplayer Né? Verdade Pode ser um bug de multiplayer Até porque também Se não tiver funcionando Só habilita isso aí Mano Vai que buga Com algum mod aí Tá ligado? Fiquei sabendo Que a Bixamuro Tem uma opinião Pra solucionar isso aí Você tem ela aí? Você tem ela Concordo Eu também concordo É, tem que banir Isso aí Tem que banir Eu fico feliz Porque ela Em poucas palavras Ela demonstra Tipo tudo O que a gente sente Né? Poucas palavras Ela é esperta Ela é esperta Ela fala muito bem Eu adoro essa mulher Rapaz, era Coloca aí O que vocês entenderam Da Bixamuro, beleza? Eu entendi Que eu concordo com ela Tudo que ela fala aí Eu vou concordar com ela Ela é muito sábia Ela é sábia Ela não é sábia Ela é safada Quem fala Que ela não é sábia Ela tá além de nós Ela sente coisas que a gente não sente Essa é a verdade Graças a Deus Nem quero sentir Olha que eu acho que você sente Nem quero sentir isso aí não Pode deixar pra vocês aí Galera, vou descarregar pela segunda vez aqui Eu tô vendo que não vai ser Eita, nós Tá engasgado aí Tá vendo? Tá vendo? Certo Almoço aqui, tentou Ananguela Lembrando de estar no Fortaleza agora É Tô trabalhador, galera Vai ser a segunda vez que eu descarrego aqui em tel Minha colheitadeira aqui, né? Isso aí E pra frente, cara Bora, bora Até porque pra trair Não tem como colher pra trair, né? Não É Ué, Renan Não sei se inventaram uma colheitadeira que tem barra de corte atraindo Igual aquele extrator que vira a direção Igual a colher do Stalin, tá ligado? É o contrário Miracabu Nossa, não é colher de a pé, né? Colher com a mão Aí você vai de ré Colher de ré Já pensou, Stalin? Colher de ré, mano? Cê tá da... Mano Não dá moral Porque eu tô falando não Porque o importante é o que importa Então vamos voltar Pelo amor de Deus, cara Cara, cê me fez eu pensar uma malícia muito grande agora, viu? Beleza Malícia? É, depois eu te conto Depois em off eu conto pra vocês O que o Stalin fez eu pensar agora Lá vem Tem até milho que você liga Isso aí, esse negócio de colher milho De pôr, andando de costa Aí, rapaz, eu vou te contar, viu? Tem alguma piada a ver com o sabugo no meio? Não É, mais ou menos também Eita, bixiga Acho que eu não quero saber disso aí, não Olha a valeta que tem aqui, homem A minha coletadeira só foi Chinese ali no meio Tem o quê? Uma valeta aqui, homem Sério? Sim, caiu Ah, separou o barranco Barranco, é Falei errado Barranco Valeta Até porque um barranco parece uma valeta Meu Deus O que que tá me vibrando aqui, homem? O celular também tá vibrando aqui do nada Eu não quero saber o que que tá te vibrando aí, não, Fabinho Alô? Beleza Não, ele não se encontra, não Obrigado É isso aí O quê? Os caras querendo saber quem que era o tal de Jennifer, antes de dar conta Deu falar que não tá aqui, não Ah, mas aí é o... Oxi O que que é isso? Oxi, ele respondeu um poste na minha frente Dessa quem tá fazendo isso Do nada, homem Eu já sei quem tá fazendo isso Oi, Stein Mano, os caras me trollou bonito, homem Eita Tava bugando minha coletadeira aqui, mano O que que é isso? O que que é isso? Pode, mano Hã? Mano, os caras vêm trollando, mano Ninguém como é que vai vender esse poste agora? Assim, ó Ai, meu Deus do céu Que susto, homem Do nada Ó, olha pro lado bom, não era um buraco dessa vez, né? Ele nem deve ter estranhado, né? Nossa, o do Renan ficou bem no meio da minha barra, olha lá Verdade, né? Ninguém deve ter estranhado isso aí, né, Stelly? Como é que a minha máquina parou suave demais, cara? Mano, olha lá A máquina dele tá dentro do poste, mano Deixa eu tirar daí agora Física pra quê? A do Fabinho, poste comum Não, não, é um belíssimo física pra quê, cara? Tá louco Dá pra tirar esse poste daí? Pronto Pronto? Não, é pra mim Não queria falar não, mas você vai colher a rodada na frente, vai Vai, querendo entrar lá os outros, vai Mano, eu saio colhendo tudo aqui, mano O Renan colhou com a roda Rontão, véi Os caras são sacanas, véi Ai, cara Os caras gostam de uma trollagem no meio do serviço Não adianta esses homens Meu Deus, mano Colei tudo com a roda aqui, galera Mas valeu a pena, mano Eu vou colher daí com a roda? Estamos colhendo aí com a roda Beleza, mano, beleza Vamos aqui pra passar, como é que é, Fabinho? Para pra eles aí, mostra pra eles Tamo aí pra um novo jeito aí de colher, sabe? O novo jeito aí, né? Inovador pra tá colhendo 12 mil Colhedor de postes? Colher uns postes aqui na frente? Acho que eu tenho um probleminha Caralho, mano Ai, meu Deus do céu, véi A galera que não conhece não deve estar entendendo nada Falta remédio, cara Falta tomar remédio Falta decardenal, isso é Mas o que importa, véi? Tá louco Como é que tá a colheita de vocês aí, mano? Quantas vezes vocês vão descarregar na buzuca? Eu é 96% quase Parei, parei, parei Mano, minha tá cheia com limão Metade com a roda ali Vou lá descarregar agora Parei, parei É esse o feedback que você queria? Parei, olha Me encheu, me encheu, me encheu O que você quer fazer com essa burra? Deixa quieto essa burra Tô de boa Eu acho que tem mais alguém Pra dar uma opinião aqui pra você, viu, Fabinho? Mais alguém Quem? É tio Lê Ei Mano de louco Deu a opinião pra você Beleza, eu concordo com ele também Falta os buzuca agora aqui Falta aquele bazuqueiro aqui agora Mas tá, mano O bazuqueiro tá aqui Bazuca na coletadeira Coletora de roda O que é que é que as roda? Rapaz, a coletadeira da 3 Não é 3 em 1 agora? Um pouco, Fabiano E um pouco Quem foi aí? O que é que você vê? A coletadeira do Renan E ela colhe com a roda Colhe com a plataforma de planta? Colhe planta Colhe planta 3 em 1, Fih Vai, Viano É 3 em 1, Fih Isso é muito maneiro, cara Ô, Fabinho Sinto muito te falar, mano Mas já encheu a bazuca aqui, homem Então eu falei se tu tá me abusindo no meio dos milho A buzinha lá, tu tá falhando um pouquinho, tá? Tá falhando Vai colher no caminho aí, homem Enquanto tu tá cheia Adoro essa mulher Deixa ele pegar Peraí Nossa Não, cara Depois Não, cara Depois dessa Eu vou ter ficado por aqui, galera Falou, fica um desenho Tem um peito horreiro que não tem essa, galera Falou Fui